Se encadar o rolê, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da fé é o verdadeiro puteiro Vamos pra Gaiola, que tá tudo bom Negócio infinito, cabelinho na regra Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer vez eu criei Tanto tempo anu devagar Se cadar o rolê Eu vou te apresentar o melhor vale do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da fé é o verdadeiro puteiro Vamos pra Gaiola Que tá tudo bom De voz infinita, velei na regra Ele olhou pra mim, olhei pra ela Eu falei assim, não vem qualquer vez eu criei Tenta, 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 tenta Tenta, 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 tenta Ai, droga Tenta, 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 t A CIDADE NO BRASIL